Olá, aqui é Laura Schreiner do blog Como Ganhar Mais. Manter simples é a melhor arma para a duplicação. O simples duplica mais rápido. O simples é fácil de copiar e qualquer pessoa consegue duplicar. Se complicamos, atrasamos nosso sucesso. Quando eu estava começando em marketing multinível há muitos anos atrás, eu complicava demais. Mas, fazia uma apresentação de hora e meia, hiper técnica, e achava que estava fazendo o máximo. Ninguém no meu grupo conseguia fazer igual e, com isso, eu não era duplicável. Todos dependiam de mim para fazer as apresentações e, com isso, me escravizei. Um dia, assisti um líder em um workshop, fazendo uma demonstração super simples em 10 minutos. Eu critiquei, achando que a minha era muito melhor que a dele. Ah, ego! Passaram-se meses quando assisti o mesmo líder em outro treinamento, com a mesma demonstração de 10 minutos. Foi quando a minha ficha caiu. O cheque dele era 20 vezes maior que o meu, portanto, ele deveria saber o que estava fazendo. Voltei decidida a mudar minha tática, ou melhor, copiar a curta e simples demonstração dele. Se a minha demonstração demorava uma hora e meia e a dele 10 minutos, imediatamente eu já ganharia no tempo. Em vez de fazer uma apresentação de hora e meia, eu faria 9 de 10 minutos. Uau! Isso era incrível! Mas, mesmo assim, pensei, será que ele não está exagerando? Será que falando tão pouco ele consegue vender? Eu sabia que ele era campeão nacional de vendas, mas, no fundo, ainda fiquei pensando que ele estava escondendo o jogo, fazendo no palco mais simples do que realmente fazia na prática. Apresentação simples aproveita melhor o tempo. Decidi experimentar. Juro que tinha a mais absoluta certeza de que iria queimar a cliente. Fiz a demonstração simples de 10 minutos e levei o maior susto quando a cliente fechou a compra. Apresentação simples, duplicação rápida. Por que complicar se podemos fazer simples? As pessoas de meu grupo, quando me viram fazer uma apresentação tão simples e rápida, vieram me questionar o porquê de fazer assim. Me questionaram se eu estava bem, se estava de má vontade. Então, expliquei que se um líder que ganhava 20 vezes mais fazia assim, é porque é assim que funcionava. Que uma apresentação simples, como aquela, qualquer um poderia fazer sem depender de minha agenda tão lotada. E todos concordaram que aquela apresentação simples eles conseguiriam fazer. E qualquer um conseguiria. É oreca! A partir de então, minha vida mudou, bem como das pessoas do meu grupo. Tudo começou a correr mais rápido. Mais vendas, mais cadastros, mais sucesso e mais dinheiro. Com o trabalho simples, claro que era mais fácil cadastrar pessoas, uma vez que todos sentiam-se em condições de fazer e duplicar. E o melhor, menos trabalho e mais tempo livre, pois a partir de então, cada um fazia suas apresentações sem depender de mim. Se o simples funciona, para que complicar? Viva o simples! Meus votos de um tremendo sucesso!